O Trilhas da Democracia inicia hoje uma série de seis programas sobre o aparelho repressivo construído pela ditadura de 1964 no Brasil. Abrindo essa série de seis programas, tenho o prazer de receber o diretor e o produtor da série documental de cinco episódios, cerca de uma hora cada, intitulada Em Busca de Anselmo, foi exibida pela HBO. Carlos Alberto Júnior, seja muito bem-vindo. Carlos Alberto, diretor da série. E Camilo Cavalcante, o produtor. Sejam muito bem-vindos, Camilo, e seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer recebê-los nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Obrigado, Marco. O prazer é nosso. Obrigado por receber a gente. É uma alegria estar aqui com você. Bem, primeiro um registro que eu não poderia deixar de fazer. A série é muito mais do que uma biografia sobre... Um documentário sobre a figura do Cabo Anselmo. A série retrata, evidentemente, a partir de Anselmo, o que foi essa estrutura construída pelo Estado brasileiro de repressão aos adversários do regime. Feito isso, feito esse registro e a recomendação, principalmente, especialmente aos mais jovens, de que vejam, de que assistam a série, e eu gostaria de fazer um conjunto inicial de perguntas sobre aquilo que antecedeu a série, que antecedeu o início das filmagens, da edição. Como é que Cabo Anselmo cruza o caminho de vocês? Quando é que surge a ideia de produzir, de gravar a série? Como é que se deu a apresentação da proposta ao próprio Anselmo? E aí eu gostaria de, diretamente, fazer uma pergunta que não foi respondida no quarto episódio. Vocês tiveram que fazer um contrato com Anselmo, ou seja, Anselmo foi pago, ele colocou algum tipo de restrição, algum tipo de limite sobre o que poderia e o que não poderia ser perguntado, aquilo que poderia ser tocado, aquilo que não poderia ser tocado. E durante quanto tempo vocês tiveram essa convivência com esse que foi o maior cachorro? Gostaria que vocês também traduzissem para o público qual é o significado da expressão cachorro, responsável pela morte e torturas de tantos militantes a serviço de Sérgio Paranhos Fleury. Por favor, Carlos Alberto, poderia começar? Posso, claro. Primeiro, queria agradecer novamente aqui o convite. É um prazer, uma alegria conversar com você sobre esse projeto que consumiu sete anos da minha vida. Meu filho Cassura tem seis anos. Essa série, desde o momento que eu tive a ideia até ontem, quando foi exibido o último episódio, transcorreram sete anos. Então é um projeto de muita energia envolvida. Eu queria começar a te responder pelo final, fazendo o gancho, que o Camilo vai complementar várias coisas em relação ao contrato com o Anselmo, se ele impôs restrições. Essa eu já respondo agora. Não teve nenhuma restrição, nenhuma combinação. Tudo que a gente quis perguntar, a gente perguntou, e o Anselmo não foi informado antecipadamente de nada em relação ao que aconteceria na série. Ele sabia apenas que ele seria entrevistado para contar a história dele e que as entrevistas aconteceriam em vários lugares, lugares que ele viveu. Então a cidade em que ele nasceu passou parte da infância, a adolescência, depois o Rio de Janeiro, São Paulo. Então não houve nenhuma condição para a gente perguntar qualquer coisa. Eu perguntei tudo o que quis perguntar e a ideia era exatamente acompanhar e levar o Anselmo aos lugares que foram importantes na trajetória dele. A cidade que ele nasceu, passou parte da infância, adolescência, período que ele viveu na Marinha, período em que ele saiu do Brasil, que ele foi para Cuba treinar guerrilha, depois voltou, atuou em São Paulo, foi ao Chile tentar recrutar mais militantes da VPR para serem aprisionados, torturados e desaparecidos, que foi o que aconteceu com a maioria. Então o Anselmo sabia apenas que haveria gravações em tais dias e tais lugares, e que ele ia contar a vida dele e ele ia responder o que eu perguntasse. E aí depois a gente fala dessa questão do contrato aí, que é a parte do produtor realmente, o Camilo, que é a pessoa que viabilizou o projeto. Sem o Camilo essa série não existiria, continuaria uma ideia só na minha cabeça. Mas aí vamos voltar lá na sua primeira pergunta. Só complementando o caso, existiu uma única recusa dele, que foi que ele não iria a Cuba. A Cuba ele não iria. Ele aceitaria... Uma única restrição. Então fazer a parte do projeto inicial, uma viagem a Cuba, uma visita a Cuba, não necessariamente. Aí é uma questão orçamentária também. É difícil fazer uma viagem internacional, levar pessoas, enfim. Tem uma questão orçamentária que limita um pouco a capacidade de ação. Mas ele, de antemão, vetou essa possibilidade. A gente não chegou a apresentar essa ideia. Falou que a gente quer te levar... Quando eu falei que a gente quer te levar aos lugares que foram importantes na sua trajetória, aí ele já falou, eu vou a qualquer lugar menos a Cuba, vou até o Chile, mas a Cuba eu não vou. Imagino que ele tem as razões dele para não querer voltar para lá. Mas aí, assim, ditadura é um tema que sempre me interessou e por problemas de formação, não apenas minha, mas dos estudantes no Brasil, porque ditadura não é ensinado, ou pelo menos na época que eu frequentava a escola, estava no primeiro, antigo, primeiro e segundo grau, ensino médio. Não havia esse tema. O ano letivo terminava antes da gente chegar nos anos 70. A gente ficava sem saber. A gente sabia lá do Império Inca, dos egípcios, tijolos queimados, a expansão do Império Romano, as invasões bárbaras, quando eles tentavam retomar as suas terras, mas não chegava nunca na ditadura. O ano sempre acabava antes. Então, eu cresci com essa deficiência em relação ao tema ditadura. E aí, já na vida adulta, comecei a me interessar a ler sobre o tema e eu trabalhava numa produtora, que o Camilo também tinha trabalhado. A gente não se conhecia pessoalmente, porque a gente morava em cidades diferentes, mas trabalhamos em um projeto em que ele fez uma parte e outra. A gente se comunicava por e-mail e por telefone, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E aí, eu estava sempre interessado em alguma história, algum tema que pudesse ser transformado em documentário ou em uma série para televisão. E aí, eu estava conversando com um amigo meu, Eumano Silva, jornalista também, escritor, e ele comentou comigo, porque ele tem um livro sobre a guerrilha do Araguaia. Eu estava conversando com ele, será que esse teu livro aqui, de repente, não pode render alguma coisa? E aí, ele falou, sim, é possível, mas nas conversas ele citou a história da Soledad. Olha, tem uma paraguaia que veio para o Brasil, se integrou à vanguarda popular revolucionária, era companheira do Cabo Anselmo e foi assassinada. O Anselmo entregou ela e os outros companheiros do grupo para o Fleury, com quem o Anselmo tinha um acordo, e foi todo mundo morto. E a Soledad estava grávida do Anselmo. Era a história que corria. Eu nunca tinha ouvido falar de Soledad e aí me interessei. Então, você começa a ler, lógico que Soledad, automaticamente você relaciona a Cabo Anselmo. Então, um breve resumo da Soledad, ela era uma paraguaia, a família dela, o pai dela, era um dos principais dirigentes do Partido Comunista no Paraguai, se exilou algumas vezes por conta de questões políticas, e a última foi por conta da ditadura do Stroessner, e eles foram para o Uruguai. Lá, a Soledad, também ligada ao movimento estudantil, e havia naquele período, no final dos anos 50, alguns ataques nazistas. Havia grupos de extrema direita que sequestravam jovens que eram ligados a algum movimento de esquerda e praticavam violência, inclusive com cortes. E a Soledad, eles fizeram uma suástica, marcaram com um objeto cortante, desenharam duas suásticas nas coxas dela. Aí um spoiler para quem ainda não assistiu. É, um spoiler, né? Vou tentar me conter aqui. Mas isso são fatos históricos, não é uma revelação da série, né? Só que pouquíssima gente sabe a história da Soledad. Exato. Eu me deparei com isso recentemente, de pessoas que vieram me abordar e contaram essa história. Falaram, nossa, mas que loucura aquela história da Soledad e das suásticas, né? Porque é um fato histórico, mas a série também teve muito essa função, né? De trazer à luz muitos fatos que estavam adormecidos ou debaixo do tapete, né? Resgate histórico mesmo, né? Então, tem essas informações que não são necessariamente inéditas, mas só quem se debruçou sobre o tema e leu inquéritos é que vai, eventualmente, ter conhecimento. São coisas que não estão abordadas em livros, em reportagens. É muito raro. Eu, pelo menos, não li... Acho que talvez tem um livro do Anselmo, ele tenha relatado isso, mas não é nada que seja de grande conhecimento. Mas aí a Soledad, por conta desse atentado que ela sofreu, como o pai era do Partido Comunista, ela era ligada à juventude comunista, ela vai para a União Soviética estudar. Então, ela tem uma formação sólida na questão intelectual e ideológica e, de lá, ela acaba indo para Cuba para treinar a guerrilha, porque a ideia dela... Ela e os irmãos também foram para a União Soviética e depois para Cuba, porque a ideia dele sempre foi voltar para iniciar uma resistência para derrubar o Stroessner no Paraguai. Esse era o pano de fundo na vida da família Barrett-Viedma, de voltar para o Paraguai e derrubar a ditadura do Stroessner. Bom, aí eu estava interessado e toda vez que você lia sobre o Anselmo, você tinha uma certa literatura sobre ele. O primeiro livro que sai sobre ele é uma reportagem, na verdade, é uma reportagem que sai na Playboy no final dos anos 70, que depois é transformada em livro. Depois tem, nos anos 80, o do Pena Branca, que se chama Eu, Cabo Anselmo, que aí é um ping-pong, e na série eu não vou dar spoiler, na série fica muito bem explicada a situação em que aquele livro foi produzido, que vai derrubar muitos mitos aí, algumas coisas terão que ser reescritas a partir da série que foi exibida. E depois tem o livro do Percival de Souza, que é... Aliás, o do Pena Branca é Por que Trair? Por que trair? E o do Percival é Eu, Cabo Anselmo. E tem uma autobiografia do Anselmo. E tem um outro livro de um jornalista pernambucano que fez sobre o massacre da Chácara São Bento. E tem o livro do Urariano Mota, que é mais romanciado, que é Soledad em Recife. O Urariano é um apaixonado pelo tema, e tem um livro maravilhoso sobre o período em que Soledad, Anselmo, viveram ali até acontecer o massacre. Então, aí eu comecei a ler, pesquisar, e o Anselmo era sempre um personagem meio lateral, apesar da importância dele. Era um parágrafo num livro, apesar desses livros anteriores aí dedicados a ele, mas livros já esgotados, que estavam fora de catálogo e nunca tiveram uma circulação grande. Acho que talvez só o do Pena Branca e o do Percival no momento que foram lançados, mas temas muito específicos. E aí eu tive a ideia de contar a história do Anselmo. Quem é esse cara que teve esse papel tão grande, não tem tanta referência, mas ele surge e desaparece. Então ele vai, sumiu lá em 73 e reaparece nesse livro nos anos 80. Depois ele desaparece e surge no livro do Percival de Souza. Ele some de novo e volta numa entrevista ao Roda Viva. E depois ele entra com uma ação na Comissão de Anistia querendo receber, ser reincorporado e receber atrasados e uma pensão do Estado e o pedido dele foi rejeitado por unanimidade. Eu falei, aí tem uma história para ser contada. E aí o primeiro desafio foi, é necessário encontrar o Anselmo, um cara que era odiado pela esquerda, muito jurado de morte e ninguém nunca conseguiu encontrar, ninguém sabe onde ele vive, como vive, como sobrevivia. E aí eu tenho um amigo jornalista aqui em Brasília também, o Leonel Rocha, que já cobriu essa área também de ditadura, militares, e ele já tinha entrevistado o Anselmo por conta do pedido à Comissão de Anistia. E aí eu falei com o Leonel, ele conseguiu o telefone do Anselmo, me passou, e eu liguei para o número de celular e o Anselmo atendeu. Um dia à noite eu me apresentei, expliquei o projeto, isso foi novembro de 2015, expliquei o projeto e ele se interessou. Na hora, eu falei que a gente queria contar a história dele, ouvir o que ele tinha a dizer sobre aquele período todo e ele topou. Aí, a partir do momento que eu tive uma resposta positiva, eu falei, bom, então agora eu preciso procurar parceiros que possam eventualmente viabilizar o projeto e volto a falar com você. Aí foi que eu procurei o Camilo. Você ficou surpreendido por ele ter atendido o telefone logo de primeira vez? Não, eu achei que era o número, eu recebi o número como sendo o celular dele, então eu imaginava que ele fosse atender, mas ele foi muito receptivo, ele muito simpático, deu lá as versões para algumas coisas, foi uma conversa de uma meia hora, talvez 40 minutos, eu me surpreendi dele ter aceitado de cara, eu liguei achando que ia ser uma conversa difícil, que ele talvez negasse que eu fosse ele ou ia atender e desligar e depois ligar de novo para mim, para tentar saber quem eu era antes de iniciar qualquer conversa, mas não, foi bem tranquilo. Aí eu escrevi o projeto e mandei para o Camilo, falei, Camilo, tem essa ideia aqui, o Camilo estava trabalhando com o Luiz Carlos Barreto, estava também com a produtora dele, a Clareou Filmes, que é a produtora do projeto Em Busca de Anselmo, eu mandei para o Camilo e falei, Camilo, se você achar que o projeto é interessante e tiver oportunidade, achar que vale a pena de apresentar para o Luiz Carlos Barreto, de repente tem um projeto bacana para a gente tocar. E aí mandei para o Camilo, acho que o Camilo agora pode conduzir para ver como é que foi essa outra etapa. E aí foi isso, foi no fim de 2015, dezembro, novembro, dezembro de 2015, e aí eu, de fato, achei o projeto muito interessante, tinha uma solidez muito grande, dava para perceber com muita clareza que tinha uma pesquisa sólida por trás, existia muita solidez no que estava relatado ali, naquelas linhas. e aí a Claril, a minha produtora, ela nasce já com o DNA de documentário, então eu já tinha um desejo de trilhar esse caminho documental dentro da minha produtora, naquele momento, como o Carlos falou, eu estava trabalhando com o Luiz Carlos Barreto, com o Barretão, célebre produtor do cinema nacional, produtor do Cinema Novo, de muitos clássicos do Cinema Novo, e com a Paula Barreto, filha dele, e aí eu mostrei para ele o projeto, ele, de cara, ele ficou muito entusiasmado, eu fiz uma proposta para ele, para a gente ser co-produtor, para ser uma produção da Claril e a Elissa Barreto entrar como co-produtor, ele, de cara, ele já começou a levantar todas as teorias e convicções que ele tinha sobre o Cabancel, como alguém que viveu a década de 60, não só como cineasta, mas também como jornalista, ele, e com uma memória fantástica, ele estava, tinha ali todas, e uma figura de esquerda, enfim, então ele tinha ali todas as teorias e convicções sobre o Marcelo, e claro, curiosidade sobre esse personagem, e ele também vibrou, ele sentiu muito próximo do que eu tinha sentido em relação a essa história, que existia uma história potente, que a história precisava ser contada, e aí ele falou, olha, te dou suporte no que você precisar, vamos levar isso adiante, e eu falei com ele que eu achava que era uma história para ser levada para a HBO, e eles, a gente tinha acabado de vender um outro projeto para a HBO, eu estava, eu fazia parte desse projeto, que era um projeto sobre escravidão contemporânea no Brasil, e a gente levou para a HBO, e foi tudo muito rápido, eles também enxergaram um projeto muito potente, e mais do que isso, ficaram muito intrigados pela possibilidade do acesso direto, e por essa possibilidade da gente levar ele, essa proposta do Carlos, de levar ele a lugares e confrontar ele com situações, entender o que viria da linha, desse personagem. então, isso aconteceu ali em 2016, no primeiro semestre, principalmente, a gente criou essa defesa de venda do projeto, entendendo que ali tinha uma série potente, e aí, fomos também a ele, e aí chegamos a ele, o Carlos marcou um encontro numa padaria em São Paulo, foi a primeira vez que a gente teve presencialmente com ele, e o Carlos conta até isso como uma anedota, porque ali ele já tentou tirar dinheiro da gente, ele já fez, ele já comprou coisas, já tentou, tentou não, tirou, tirou, que a gente, que eu pagasse o táxi de volta dele para casa, sabe, já teve ali um cheiro do que a gente viria a enfrentar, e do que esse personagem foi, ali já tinha uma caricatura muito pronta, mas ele, de fato, ele se mostra... Ou seja, Camilo, aquilo que é um take do quarto episódio, de que Anselmo agia muito em função do dinheiro, do que viria como retorno em termos mercantis, condiz com uma parte da verdade? Certamente, eu acho que tem outras coisas aliadas a isso, e que também fazem parte da construção do Anselmo, que uma delas, por exemplo, é a vaidade, ele embarca em vários momentos dessa história por vaidade, ele mesmo diz no episódio de que a gente reconstrói o movimento dos marinheiros, que ele se sentia o próprio João Goulart naquele momento, então, existe uma vaidade que o move também, e é óbvio que existe o dinheiro, então, eu acho que essas duas coisas combinadas, opa, vai ter uma série sobre mim, e a gente... É bom demais para recusar, né, Camilo? É bom demais para recusar. Exato, e a semana a gente falou dessa ironia, que ele morreu sem assistir a série, então, ele também topa fazer isso para ter uma grande visibilidade, para ser essa figura de exposição, e estou na HBO, uma série sobre mim na HBO, e ele morre sem... Não sei se você lembra, Camilo, no nosso primeiro encontro, quando você fala onde é que a série seria exibida, que é HBO, ele fala assim, porra, ele ficou alucinado, ele achava que era, sei lá, na Globo, alguma coisa assim, mas no canal internacional, ele ficou enlouquecido ali, ele não conseguiu se conter. Camilo, você pode revelar qual foi o cachê de Anselmo? Olha, Marco, eu poderia, essas informações são públicas, porque é um projeto que foi todo construído em cima da lei do audiovisual, então, eu presto contas desses recursos todos para a Ancine, isso tudo é uma... isso tudo fica auditável por 10 anos, então, esses números todos podem ser acessados. Eu prefiro não dizer, porque eu acho que isso talvez seja um... um... um desvio de foco numa história que é muito maior. Eu acho que... eu posso dizer que não é um grande cachê, assim, ninguém recebeu um grande cachê porque a gente não tinha de fato muito recurso, mas é uma compra de direitos autorais, é uma compra para que a gente possa ter a exclusividade dessa história, para que ele não possa vender essa história para mais ninguém, para que a gente garanta a exclusividade dessa história e para que a gente possa dar as cartas, para que a gente possa dizer que ele vai a São Paulo, dizer que ele vai ao Rio, dizer quando ele vai a Pernambuco e ele seguir uma certa ordem. E tudo isso atrelado a um contrato que garantia a nós a total liberdade do corte final. Então, assim, ele não precisaria aprovar absolutamente nada. A série poderia estar em completo desacordo com o que ele pensa. Então, eu acho importante colocar isso porque acho que talvez diante de uma cifra, qualquer que seja, porque a gente está falando de um personagem que é um assassino, que é um delator, que é um traidor, que colocou muita gente em risco e matou tantas outras e que uma cifra, qualquer que seja, pode desviar o foco da importância que isso tem, sabe? É muito importante que a gente traga isso, porque a gente fez um contrato, o Fon, ele coloca isso lá no quarto episódio, que é exatamente o que traz essa pergunta sua, que é, ele não pediu dinheiro? É claro que ele pediu dinheiro, é óbvio. O interesse todo dele durante todo esse tempo é exposição e glória, é ser tratado como um herói e é dinheiro. A palavra que o Antônio Carlos falou é grana. O negócio dele é grana. Tem uma outra questão que é isso que o Camilo falou, ele estava à disposição, ele viajou com a gente, isso tem um custo. Ele, enquanto ser humano, apesar das pessoas acharem que ele é, não é um desumano, mas ele é uma pessoa, ele se alimenta, ele viaja, então, isso tudo tem um custo. Você, como se você fosse convidado para participar de um projeto, e aí você vai largar a sua vida e vai se dedicar a isso, tem um custo. Eu concordo, acho que todos os questionamentos são válidos e são justificáveis e a gente ouviu, eu ouvi várias vezes cobranças, mas por que fazer uma série sobre o Anselmo? Por que não faz uma série sobre as vítimas? Por que dar palco para esse cara? Então, eu entendo porque são pessoas que foram vítimas, que perderam familiares, pessoas que têm familiares que até hoje estão desaparecidos porque o governo militar, a ditadura militar praticou esses crimes todos, essas graves violações dos direitos humanos e os atuais integrantes do governo militar, que eu considero o governo atual que é um governo militar, são cúmplices porque eles se negam a dar informação, negam a ditadura, negam a tortura e fazem de tudo para tentar reescrever o passado. Essa série também é uma forma de resistência, de contar a história da forma que as pessoas viveram e não criar narrativas falsas em relação ao que eles gostariam que fosse. não é para moldar o passado em cima do desejo deles. Então, quando o Camilo menciona isso, eu vou até usar um termo aqui, essa questão de quanto o Anselmo recebeu, ela é uma questão menor em relação à grandiosidade do projeto e aqui não vale falsa modéstia porque esse projeto é um projeto de fôlego. Levou sete anos da minha vida para ele chegar às telas e trazer para não só gerações novas. Eu entrevistei, nós entrevistamos mais de 50 pessoas, tem mais de 50 pessoas que aparecem ao longo dos cinco episódios sendo entrevistados. Muitos ex-guerrilheiros, muitas pessoas que conviveram com o Anselmo, familiares de vítimas, pessoas que conviveram com ele e sobreviveram, e essas pessoas não sabiam de muitas das coisas que são sendo contadas. A Inha Sandi, que é a filha da Soledad, com o Zé Maria, eu estou em contato com ela permanente, inclusive a gente vai fazer um Spaces no Twitter com os bastidores de cada episódio que a gente está fazendo, no último a Inha Sandi vai participar. Nós mostramos documentos da mãe dela na série que ela nunca tinha visto. Nós colocamos o depoimento de um tio dela, irmão da Soledad, que estava em Pernambuco, que ela não sabia. Ela não sabia. E ela conversou, ela passou a vida recolhendo pedaços da história da Soledad. E essa série está trazendo informações que nem ela sabia. Ela que garimpa diariamente tentando reconstruir a história da mãe que a deixou em Cuba quando ela tinha dois anos de idade e veio para o Brasil integrar a luta armada contra a ditadura. Então, eu acho que se ater a essa questão, eu também acho um absurdo que o Anselmo tenha recebido dinheiro. Eu acho um absurdo. Só que existe uma questão formal e contratual que em qualquer projeto de audiovisual no mundo, se você não tiver um contrato com a pessoa que é objeto desse projeto, o projeto não existe. Como é que a HBO vai querer bancar um projeto? Olha, tem aqui o Cabo Anselmo. Mas como é que eu vou ter a certeza de que ele vai permanecer no projeto até o fim? Que ele não vai, depois da primeira entrevista, ficar irritado e vai embora e vai abandonar? Tem que ter uma formalização. E aí você tem um custo. Então, quando fala, até para o Camilo depois comentar, eu não sei nem se cachê é o termo adequado para isso, porque o que houve foi uma compra dos direitos da história. Então, se eu escrevo um livro e algum canal, alguma plataforma quer transformar em uma série, eles vão comprar os direitos da história. então eu não estou recebendo um cachê pelo livro que eu escrevi que vai ser transformado num projeto audiovisual. Houve um contrato de compra dos direitos e de exclusividade por X anos, por meses, aí você faz o contrato da forma que você quiser. Então, esse projeto não existiria sem um contrato com o Anselmo. E aí ele pediu um valor. E agora, há valores. é um valor irrisório. Esses contratos têm cláusula de confidencialidade, mas o Camilo lembrou que tem a lei do audiovisual, são valores públicos. Mas a gente se ater a isso, eu acho que é exatamente tirar o foco da história que a gente está sendo contado, porque essa série não é para dar palco para o Anselmo. É diferente, por exemplo, que a gente mencionou aí, o Anselmo deu uma longa entrevista para um programa da TV Jovem Pan. Uma coisa é você convidar o Anselmo ligar o microfone, deixar ele falar o que ele quiser, inclusive perguntar que conselhos ele daria ao presidente Bolsonaro como aconteceu nessa entrevista que ele deu à Jovem Pan. Outra coisa é ele ser entrevistado para contar as mentiras que ele quiser contar, a narrativa que ele quiser dar, e nós vamos pegar isso como uma informação a ser trabalhada e nós vamos confrontar essas informações com documentos, com depoimentos de outras pessoas e com fatos históricos. Então, quem assistiu a série vai perceber que o Anselmo se contradiz em vários momentos e nós mostramos a contradição não é nem com depoimentos de outras pessoas, também tem com depoimentos de outras pessoas, mas nós confrontamos uma fala dele com a cópia, a página do livro. ele deu entrevista para o livro do Pena Branca e aí tem a questão, ele disse que foi torturado, aí já remete àquela questão, ele sempre foi infiltrado ou foi depois, quando é que ele virou ou ele sempre foi virado, então ele disse que foi torturado, mas tem lá o livro do Pena Branca, ele dizendo que ele não foi torturado, ele até dá uma risada em risos, não, não houve tortura. A informação que ele deu num livro publicado no começo dos anos 80 é que ele chegou lá em frente ao Museu do Ipiranga, pegou um orelhão, ligou, pediu para falar com o Fleury e se entregou e não houve tortura. Então, em qual Anselmo a gente vai acreditar? E tem a confrontação dele com ele mesmo, não só um escrito, mas do que ele disse no dia anterior. A gente tem na série um momento onde ele dá um depoimento e a gente volta no dia anterior na mesma entrevista e ele diz outra coisa. Então, o confronto está permanente ali. Anselmo dá várias versões, na verdade, Anselmo e militantes da VPR, militantes, ativistas, atuantes quando do golpe de 64, agentes da polícia, dão várias versões sobre quando Anselmo teria se tornado um cachorro. volto a usar a expressão e te pediria a Carlos que traduzisse essa expressão. Quando Anselmo se torna um cachorro? Já em 64, no episódio da sua fuga da prisão no Alto da Boa Vista, antes da sua ida, imediatamente antes da sua ida a Cuba, no decorrer dos anos em que ele faz treinamento guerrilheiro em Cuba, quando do seu retorno no final dos anos 70, em que momento, na tua opinião, acontece isso e qual o valor histórico, jornalístico, em termos de memória histórica, dessa informação? e junto a essa pergunta, uma segunda, já que você acaba de dizer isso, Anselmo dá diferentes versões em relação ao fato de ter sido ou não torturado. Então, gostaria que você comentasse essas duas questões que aparecem com versões diferenciadas no decorrer das diversas falas, inclusive do seu próprio depoimento no decorrer da série e em outras entrevistas e reportagens do avocados. O termo cachorro é um termo usado pela repressão e significa aquela pessoa que era militante de esquerda, que lutava contra a ditadura e, por alguma razão, em algum momento, ou porque foi preso e torturado, decidiu fazer um acordo e passa a atuar como informante ou como agente infiltrado, um colaborador da ditadura. Então, o Anselmo e tantos outros são considerados cachorros. E aí, cachorro naquela ideia de um servil, um cara que está ali à disposição, que não importa o que você faça com ele, ele sempre vai ser fiel a você. Então, tem esse tom. Então, eu acho que essa expressão... Inclusive, desculpe interromper, inclusive a cena que abre o quinto episódio dele rodeado de cachorros não é por acaso. Pois é. Então, spoiler aí, mas eu acho que essa expressão cachorro não se aplicaria, por exemplo, se ele já fosse um infiltrado em 64, porque a ditadura tinha acabado de começar e ainda não havia os órgãos repressivos, essas coisas funcionando, o que não significa que ele não fosse colaborador. agora, nem os companheiros, os ex-companheiros de marinha estão de acordo... Inclusive, os marinheiros, os ex-marinheiros, todos dizem que ele não era infiltrado em 64. Todos acreditam que ele passou para o outro lado depois que teria sido preso pelo Fleury. mais hora. O que que estaria, então, por detrás da declaração de Cecil Borré de que em 64 ele já colaborava com a polícia política? é uma declaração que está em uma entrevista que foi dada ao Mário Magalhães, né? Não sei, impossível saber, o Cecil morreu, inclusive eu tentei conseguir o áudio dessa declaração dele, o Mário não localizou, a gente tem só o jornal ali com a informação, mas eu queria usar o áudio. Então, eu até perguntei para o Daniel Arão Reis, que é um historiador, que foi ex-militante também do MR8, e aparece nos dois, três primeiros episódios, contextualizando várias situações, ele falou, olha, pode ter sido uma bravata do cara, porque não tem como saber, se não tem um documento, se não tem ninguém, todo mundo nega e tem uma única pessoa dizendo isso, é complicado, não dá para acreditar na palavra de uma pessoa que tem todo o interesse em criar confusão também, porque o Cecil Borré era do DOPS, então ele está nessa engrenagem, nessa máquina, de desinformação, por que o cara iria dizer que o Anselmo era colaborador? Podia ser, podia ter dito que sim, porque ele era, ou pode ter dito sim, porque é para criar confusão, isso aí é muito difícil a gente afirmar. A minha percepção é que você tem que ter no contexto o seguinte, o que eram os marinheiros dos 64? A gente lembra que houve a revolta da Chibata, que os caras eram chicoteados pelos oficiais da marinha, teve a revolta da Chibata. O que foi o movimento, aquela rebelião dos marinheiros de 64? Era um movimento legítimo de reivindicação de uma categoria por melhores condições, eles até citados lá, não podiam estudar, não podiam casar, não podiam sair sem usar farda, então havia, de fato, reivindicações legítimas, e o Anselmo acaba sendo levado para lá. agora, se você entra, se a lista na marinha, exército ou aeronáutica, quando você está ali no processo de seleção, os militares, os oficiais, eles estão de olho nas pessoas, eles sabem quem é que tem um perfil para uma coisa ou outra, então não me surpreenderia se o Anselmo, que era um cara acima da média, com um tipo de formação diferente daquela média de marinheiros que estavam entrando na força, que ele já tivesse tido algum contato, não que ele tenha sido recrutado para o CENIMAR, você vai ser lotado para o CENIMAR, até pode ser, mas ele pode ter sido procurado em alguns momentos por outros oficiais por conta da capacidade dele, da articulação, ele escrevia no jornal da associação, depois ele se torna o presidente levado pelos marinheiros, então eu não acho improvável que ele já tenha sido cooptado ou tenha sido objeto de manipulação para ficar informando, ele não era o único informante, há relatos em livros de que outros marinheiros informavam ao comando da Marinha o que acontecia naquele movimento, só que ele era um cara de destaque, agora eu acho que ele nunca teve convicção, nunca foi uma pessoa de esquerda, acabou sendo levado pelas diversas situações e quando ele vai, antes deles fugir da cadeia, fugir, a gente viu lá que todo mundo tinha liberdade, entrava e saía, então essa história da fuga do Anselmo da cadeia no Alto da Boa Vista, ele foi resgatado pela Polope, não foi bem assim, o carro estava lá na esquina, ele conversou lá com o carcereiro, foi encontrar uma menina ali e foi embora, então esse mito da fuga do Anselmo, o resgate, a história é um pouco diferente, então ele já não tinha convicções, ele queria, vaidoso, queria fazer teatro, queria escrever, ser escritor, e a vida foi levando para esse caminho e quando ele chega a Cuba, ele viu que não era aquilo, você quer viver escondido e aí é o que o Percival de Souza fala, de um lado, era risco, perigo, clandestinidade, insegurança, medo, do outro, você tinha um fleuri, estava do lado do poderoso, de quem tinha dinheiro, de quem poderia oferecer a ele diversas situações, então acho que, aí ele disse que foi torturado, disse que não foi torturado, ninguém confirma, o exército nega, a marinha nega, o DOPS nega, dizem que foi torturado, que foi preso, o próprio Carlinhos Metralha falou que não sabe se o Anselmo foi torturado, imagina, quem ia para o DOPS, o Percival fala, havia fila para o pau de arara, naquele momento, então, nem quem conviveu com o Anselmo tem essa convicção, mas a minha percepção é de que ele nunca teve convicção alguma de ideologia, no fundo, ele acabou tendo porque se associou totalmente à ditadura, atuou como infiltrado, entregando os companheiros, inclusive a companheira dele, a Soledad, e ele queria se dar bem, ele até fala, eu queria me afastar da morte, eu queria a vida, a vida dele, e ele fez o que foi necessário para se preservar, então, eu não descarto que ele, em 1964, já tenha sido cooptado ali pela Marinha, para atuar como informante, e à medida que a vida dele foi avançando e as situações foram ficando mais perigosas, ele foi pagando, aumentando a aposta e assumindo riscos para não morrer, porque ele poderia ter fugido, me permitam voltar à questão financeira, não mais com a pergunta sobre quanto ele teria recebido, mas sim no seguinte sentido, a narrativa que Anselmo construiu e que foi explorada pela extrema-direita, foi explorada do Olavo de Carvalho, foi explorada na entrevista que ele deu a Augusto Nunes na Jovem Pan, é de que a experiência em Cuba teria resultado numa conscientização ideológica de que aquilo ali era uma experiência fadada ao fracasso, uma experiência autoritária, e que atentaria contra os interesses do Estado brasileiro, os valores do cristianismo, ele chega a falar muito sobre isso, e o que me parece, e Carlos, acho que na tua fala saiu reforçado isso, mas no decorrer de toda a série isso para mim fica muito claro, é que existia, na verdade, na cabeça de Anselmo um forte pragmatismo e esse forte pragmatismo incluía a sua sobrevivência, incluía a sua sobrevivência material, a sua sobrevivência física, a sua sobrevivência material, e simplesmente com fortes ingredientes de uma razão cínica, de uma falta de empatia em relação aos seus companheiros. Camilo, essa visão de um Anselmo pragmático, de um pragmatismo cínico, mais preocupado com a sua sobrevivência física, com a sua sobrevivência econômica, ela prevalece em relação a essa narrativa que a extrema-direita, apoiada na fala do próprio Anselmo, tentou construir de um Anselmo, um herói nacional que lutou, que impediu que o comunismo fosse vitorioso no Brasil? Olha, eu acho que pragmatismo cínico é uma boa definição, eu diria também oportunista, eu acho que é uma figura absolutamente oportunista. Todas as guinadas dele, para mim, nesse tempo de convivência, estudando, vendo a série, debatendo com o Carlos, para mim, deixam muito claro que ele via oportunidades e ele falava opa, aqui vou me dar bem, e ele ia, independente de que ideologia estivesse por trás disso, né, e a participação dele na série é oportunista, né, ele não vem fazer a série por ideologia ou qualquer outra coisa, ele vem porque ele receberia por isso e porque ele teria a sua figura exibida na HBO. Camilo, até vale lembrar, desculpa, na igreja, quando ele fala, quando se alessou a marinha, ele fala, ele viu um cartaz, entre para a marinha e conheça o mundo, ele, opa, tá pra mim, quando surgiu a oportunidade da série, opa, uma série, tá pra mim, é isso, desculpa. Exato. E ele entra, em todas essas oportunidades, assim, lembrar que na eleição para a presidência da Associação dos Marlinheiros, fica claro na série que ele era a quinta opção e ele, por uma virada interna, por como a coisa é conduzida, ele, opa, sobrou para mim, né, tô bem, virei o João Goulart e aí, preso, ah, peraí, a Polope vai tirar ele, opa, para onde que eu vou? Vou estudar, vou, sabe, vou viajar, sabe, ele, ele, ele vai, ele, em Cuba, como está descrito na série, ele vai discursar na Olaz, depois de já, um ano em Cuba, e ele diz que não tem nenhuma relação com a ideologia do regime, ou qualquer que seja, pelo contrário, ele diz, ah, já, já discordava daquilo tudo, mas ele topa ir na Olaz e fazer um discurso. Não, não é apenas isso, né, ele aceita aquela armação dele, o avião chega lá da Cubana, ele finge, aceita fingir que está chegando a Cuba naquele momento, já estava lá há mais de ano. Exato, então, assim, tem, o oportunismo está presente na história desse personagem ao longo de décadas, né, e o oportunismo que é isso, assim, a nossa série, ela é construída num momento onde várias pessoas que a gente, né, onde ele ainda está vivo, ele está, mora escondido, e várias pessoas que a gente encontrou, que são entrevistadas por nós na série, que deixam muito claro que se encontrassem, nós sempre matariam ele, né, então, assim, qual é o interesse dele de se expor? pela oportunidade de ganhar algum dinheiro e de ter seu ego inflado numa série. Então, esse oportunismo, ele caracteriza o personagem do início ao fim. Em algum momento vazou a informação de que ele continuaria com a proteção de agentes do aparato repressivo do Estado, seja durante o período, durante os anos 80, 90 e até os dias atuais, ou realmente ele se recolheu ou se escondeu? Não, nem era o caso de vazar. Você vê que a relação dele com o Carlos Alberto Augusto, o Carlinhos Metralha, né, eles continuam juntos, continuaram juntos até a morte. Lógico, é uma relação, às vezes, conflituosa. É uma foto recente, né? É uma foto recente deles. É, de alguns anos. Eles mantinham contato, né? Então, eu sempre gosto de lembrar a história do coronel Paulo Malhães, que foi um dos controladores da Casa da Morte de Petrópolis, que deu um depoimento à Comissão Nacional da Verdade lá no Rio de Janeiro, falou sobre o Rubens Paiva, contou detalhes, voltou para casa, lá na chácara que ele morava ali nos arredores do Rio de Janeiro, e um mês depois ele foi assassinado. Quer dizer, essas pessoas entram nesse estilo de vida, isso não tem saída, não tem volta, e é a lei do silêncio, e quem abre a boca morre. Então, o Anselmo, por acaso, morreu por uma doença, né? Já estava de idade, mas a glória para esse pessoal que entra nesse universo é que ninguém saiba. A maior glória de um infiltrado é ele passar décadas atuando e ninguém descobrir que ele atuava como um agente infiltrado, nem depois da morte. Ah, morreu, ele era um infiltrado, acabou toda a glória dele. O sucesso para esse pessoal é passar para a eternidade como um militante de esquerda que atuava ali e ninguém saber que ele atuava entregando as outras pessoas. Então, o Anselmo falou em algum momento para a gente que ele continuava, de vez em quando aparecia alguém lá, tem até um livro do Eduardo Reina, Cativeiro Sem Fim, em que ele resgata a história de crianças, bebês e adolescentes que foram retirados, sequestrados das famílias por militares brasileiros durante a ditadura. Ele voltou à região da Araguaia com essas pessoas adultas, entrevistou pessoas que viviam naquela região, eram crianças, são adultas ou já são bem idosos e as pessoas relataram, está no livro do Eduardo Reina, que até hoje pessoas do Exército vão lá, pessoas do Exército que eram crianças e adolescentes quando aconteceu a guerrilha, mas que isso é passado pelo aparelho de repressão, essas pessoas continuam sendo visitadas para que não falem o que sabem, são intimidadas. Então, você imagina um Anselmo, como é que um Anselmo tendo feito o que fez, chega aos 81 anos e morre de doença, de velhice. Então, acho que a relação dele com o Carlinhos Metralha já explica. E acho que essa relação fica bastante clara na série porque eles se referenciam um ao outro durante as entrevistas várias vezes e nenhuma delas é numa relação de amizade. Conviveram ao longo de décadas, tem lá uma foto muito recente dos dois juntos em uma situação particular, mas em nenhum momento eles se referenciam de uma maneira amistosa. Então, é muito claro que tem uma função ali sendo cumprida nessa relação. Carlos Alberto Augusto era o cara que o vigiava, que o vigiou até a morte dele. Eu fiz referência no início dessa nossa conversa que, num determinado momento, tinha o seu apartamento exatamente em frente ao do Carlos Alberto Augusto. Apartamento grampeado pelo DOPS. Ele escutava todas as conversas, inclusive tinha acesso visual ao apartamento de Anselmo. Seguindo adiante, encaminhando aqui para o término dessa nossa conversa, eu teria duas questões. Uma, aprofundar um pouco mais. Eu já dei uma deixa. Como é que vocês encararam, quer dizer, vocês tinham já preparado a série? A série ficou, entre aspas, engavetada durante quanto tempo? Desde 2018. Então foram quatro anos engavetada. E o que foi, qual a sensação de terem feito a série e terem acompanhado essas manifestações que ocorreram por parte de Olavo de Carvalho na Terça Livre, se bem que a entrevista dessa Terça Livre foi em 2016, se não estiver enganado, mas de acompanhar, por exemplo, a entrevista dada pelo Anselmo ao Augusto Nunes, tendo em torno de si esse mito, essa tentativa de construção de um mito em torno de Anselmo, exatamente nesse contexto de avanço da extrema-direita bolsonarista no Brasil. A ideia de Anselmo que viveu em Cuba se decepcionou com o regime e viu os males causados pelo regime cubano e teria tomado a notizão de voltar ao Brasil para apoiar o Estado brasileiro e aí se dá o contato com o Sérgio do Sérgio Paranjo Fleury. Camilo. Sobre a edição da série, é importante fazer um parênteses, um esclarecimento, que é o contrato que eu fiz com a HBO é um contrato com os canais da HBO para a TV paga, que foi que é exatamente o formato de captação de recursos via lei do audiovisual. Então, hoje, a série está totalmente disponível no streaming da HBO Max, porém, a primeira exibição, ela precisa ser contratualmente num canal HBO e os canais têm grades e essas grades elas precisam ser obedecidas, elas precisam ser encaixadas e têm uma série de coisas complexas que definem a elaboração de uma grade de programação. A decisão de só ter sido exibida agora, a série, ela não se deu por conta da vontade de vocês, do desejo de interferir a ser fechado. Não, a gente tinha um desejo ali, uma ânsia em 2018, num ano também eleitoral e no risco que a gente corria de ter esse sujeito como presidente da república, a gente tinha um anseio de que a série pudesse minimamente reverberar algo, falar sobre ditadura, tem depoimento do Ustra, a gente chacoalhar de alguma forma esse território audiovisual para que a gente pudesse colaborar de alguma maneira. Mas, assim, isso não acontecendo, eu acredito, e acho que o Carlos compartilha disso, que a série chega num momento perfeito também. Nesse momento, a série foi, por inonia, exibida, o primeiro episódio foi exibido na HBO na sequência da divulgação pela Miriam Leitão dos áudios do Tribunal Militar, escancarando, mais uma vez, a perversidade do regime, a perversidade desses ditadores. e deixando claro como que a gente ainda vive sob a sombra dessas pessoas, dessas práticas que estão aí ocupando mais um governo militar, como o Carlos disse antes. Então, a série chega num momento perfeito para a gente voltar a debater isso também num ano eleitoral. Eu acho que é mais interessante ela ser exibida agora do que se tivesse sido em 2018. Lógico, a gente terminou a série em 2018, já eram três anos de trabalho. Eu sou jornalista, passei a vida inteira, você escreve para a matéria sair no tempo real ou no dia seguinte. A gente entregou a série, eu queria que ela no dia seguinte começasse a ser exibida. A gente ficou, eu fiquei com uma ansiedade enorme esse período todo e veio o governo Bolsonaro, essas confusões todas e a cada momento que saía, eu lembro que foi na revista Época que fizeram uma matéria que o Anselmo tinha começado a fazer palestra num lugar em São Paulo com o pessoal de direita e ele não podia, ele não podia ficar falando e aparecendo em revista, ele alegou que o repórter apareceu lá sem ninguém saber, que todo mundo viu a matéria depois, que ninguém foi avisado e na entrevista que ele deu ao Jovem Pan ele mentiu do começo ao fim. Você pega, inclusive com fatos históricos, você pega ali e até em relação ao documento dele ele conta uma mentira ali, provavelmente porque ele não podia contar o que aconteceu porque ele estava sob o contrato, enquanto a série não fosse exibida ele não poderia falar nada, mas ele assumia esses riscos. Então eu corroborando aí a fala do Camilo eu acho que é mais interessante ela estar sendo exibida agora, neste momento e eu espero sinceramente que a série sirva para uma reflexão para que a sociedade perceba a necessidade de se rediscutir a lei de anistia a necessidade de punir os torturadores porque a lei de anistia não foi uma lei negociada foi uma lei imposta pela ditadura foi o que as pessoas vítimas conseguiram naquele momento numa tentativa ou numa esperança de que em breve conseguiriam fazer a justiça de transição da forma que deveria ter sido feita e que não aconteceu até hoje é uma justiça de transição capenga incompleta mas que a série traga essas reflexões para que a gente perceba é sim necessário punir os torturadores é sim importante que tenhamos direito à memória e à verdade porque enquanto a sociedade não enfrentar essa situação nós vamos ficar nesse eterno como diria aquele velho marxista a história vai se repetir como farsa ou como tragédia eu tenho muito medo de que ela se repita como farsa e tragédia que é o que a gente está vivendo agora então que a série seja de alguma forma um legado para que as futuras e antigas gerações conheçam melhor esse período da história do Brasil para ver o que uma ditadura é capaz de fazer com o seu próprio povo E por falarem nas palestras que Anselmo dava e que declarou ter dado nessa entrevista na série aparecem duas dimensões que pelo menos eu desconhecia duas atuações duas participações de Anselmo para além da delação da entrega de inúmeros companheiros que foram torturados desaparecidos assassinados Anselmo torturador e Anselmo que também dava aulas para integrantes dos órgãos de repressão então entre outras várias contribuições dadas pela série me parece que essas duas são muito importantes para construir um quadro de maior esclarecimento sobre a participação não apenas a participação de Anselmo mas das estruturas dos aparelhos repressivos do Estado brasileiro só complementando essa fala sua responde aquela sua pergunta ele continuava vigiado ele continuava trabalhando com o DOP se a gente lembrar no primeiro episódio quando ele fala quando eu encerrei a minha ele ia falar que trabalhava o trabalho a colaboração depois ele se corrige quando ele encerrou aquele trabalho foi um ato falho aquilo ali em vários momentos ele tem esse tipo de situação e com aquele depoimento que era um policial da equipe do Fleury dizendo que o Anselmo dava aula para eles aí você não precisa dizer mais nada ele estava vigiado não ele era parte daquele esquema ele passa a versão de distanciamento depois de ter feito o seu serviço principalmente depois do massacre da Chácara São Bento ele teria se distanciado de Fleury e eu gostaria de encerrar essa entrevista essa conversa com vocês tocando exatamente no massacre da Chácara de São Bento em todos os momentos da série me passa a impressão de que Fleury de que Anselmo tinha enorme admiração por Fleury o chamando de doutor sempre de maneira muito respeitosa tentando enaltecer o fato de que Fleury é quem estava na linha de frente enquanto o Tuma era a cabeça do Dopes Fleury é quem enfrentava os terroristas nesse período e pelo contrário quando se referiu aos seis assassinados que tiveram seus corpos levados até a Chácara São Bento e outros companheiros que foram delatados por Anselmo não aparece nenhum sinal de empatia nenhum sinal de arrependimento nenhum sinal de remorso nessa convivência quer dizer eu assisti a série mediado por uma tela vocês tiveram a presença dele o olhar no olho de Anselmo qual foi a impressão em todos esses momentos em que por um lado ele fazia falava de Fleury mas também de Carlos Alberto do outro Carlos Alberto do delegado e quando falava de Soledad Barret falava do filho da filha do bebê que ele teria tido e que foi abortado e que foi encontrado visualizado dentro do latão onde se encontrava o corpo de Soledad Camilo e depois Carlos Alberto Bom eu acho que fazer uma série como essa é se deparar com com uma crueldade todos os dias assim é nada prazeroso estar na companhia de uma figura como o Anselmo durante tanto tempo ao mesmo tempo que pra gente a medida que a gente avançava ficava cada vez mais evidente a potência e a importância do que do que estava sendo construído né então se for pra escancarar essa idolatria do Anselmo Alustra ou a vilania por trás de tudo ou mesmo uma certa ingenuidade de algumas pessoas em alguns momentos que o próprio XU Osal né o Mário Japa disse peraí tem um a gente já tinha ali em 71 a possibilidade de estancar isso de gente que já via o o Anselmo no DOPS em 73 ele ainda estava matando gente né então não é o Mário Japa quem é que diz isso é o Clemente o Clemente Carlos Eugênio Pass Carlos Eugênio Pass obrigado mas é isso sabe assim são tantas as camadas a serem reveladas que que a gente aceitou mesmo como uma como uma missão fazer essa série a importância dela a importância de escancarar tudo isso de né de mostrar a vilania de um personagem da dos mais obscuros da nossa história né e se tem uma coisa que o Ustra tem uma certa razão com muitas aspas aqui é o que ele diz na série que quem tem que estar sentado naquele banco dos réus junto dele é o exército brasileiro não assim é óbvio que a gente precisa personificar alguns atos a série faz isso no quinto episódio por exemplo deixando muito claro quem são os peritos que assinam aqueles lá os criminosos né dizendo que as pessoas que foram brutalmente torturadas na verdade ou foram atropeladas ou tiveram né ou foi uma troca de tiros então a gente precisa sim personificar algumas coisas mas existe uma cabeça existe uma ordem geral de uma ditadura que né que declarou um ai cinco que sumiu com pessoas pessoas que estão permanentemente desaparecidas né então essa organização ela precisa sim ser colocada nesse banco e eu acho que a série tem a função de jogar luz sobre essas coisas né então acho que isso é fundamental assim não sei se eu respondo exatamente a sua pergunta mas eu acho que é uma é uma colocação importante a ser feita da minha perspectiva como produtor audiovisual alguém que está disposto a contar histórias histórias que atravessem os espectadores mas que também tem uma função histórica importante né que a gente possa ter mais e mais produtores mais e mais diretores produtos séries longas metragens que que garantam que a gente não passe como tem sido tentado por um revisionismo histórico que afunde todas essas coisas que varra mais uma vez para debaixo do tapete esses casos tão brutais né Carlos nem sei o que sobrou aí essa fala do Camilo foi ótimo como foi olhar no olho e acompanhar durante 15 dias referências positivas elogiosas de admiração em relação a Fleury e pelo contrário um desprezo uma falta de empatia em relação a pessoas que foram assassinadas torturadas desaparecidas inclusive a companheira dele soledade onde tudo começou onde começou a história exatamente a convivência com Anselmo primeiro a gente tem que entender quem é essa figura do Anselmo né até pessoas que conviveram por ele os relatos são de uma pessoa doce meiga agradável e você conversando com ele ele é tudo isso um cara simpático bem humorado inteligente sedutor então se você não conhece a história você vai totalmente ser enredado pela lábia do Anselmo como tantas pessoas foram como tantas pessoas foram entregues para a morte porque acreditaram confiaram e ficaram encantadas com o discurso dele mas em vários momentos durante a filmagem e aí é preciso estabelecer a gente viajou para vários lugares a gente conviveu muito mas a gente sempre os almoços a gente fazia junto com Anselmo porque geralmente estava deslocando entre um local e outro de filmagem mas aí acabava o dia o Anselmo ia para o quarto dele lá no hotel e a gente só se reencontrava no dia seguinte e mesmo nos momentos que a gente não estava gravando ou na van a caminho de alguma locação ou durante uma refeição ou eventualmente o café da manhã eu não falava com ele sobre o tema que a gente estava produzindo exatamente porque eu não podia correr o risco dele falar alguma coisa que não estivesse sendo registrada porque igual a gente começa a fazer em toda gravação a gente começa a conversar antes de começar a gravar e aí isso daqui tem que entrar na entrevista a gente está gastando antes vamos parar aqui vamos gravar é natural que isso aconteça então eu não falava sobre isso com ele falava de trivialidade de tempo da atualidade mas em relação ao que a gente ia filmar o que era objeto do projeto eu não conversava porque se ele fala vai que ele revela algo comete um ato falho ia ser a palavra dele contra a minha o que não está nos autos não está no mundo então a gente perderia aquela informação mas em vários momentos e isso aparece na filmagem você percebe quem viu os cinco episódios que há uma mudança na forma como ele se posiciona porque as perguntas vão ficando mais pesadas o tema vai ficando mais pesado porque no começo é ele falando da infância os amigos encontra dois amigos na Itaporanga ele vai contando a história dele aí do terceiro episódio em diante ele começa a ser confrontado com outras informações e mesmo nos primeiros quando a gente mostra versões diferentes ele não sabe daquilo ele está contando a história dele o terceiro episódio é exatamente aquele que entra em cena mais diretamente a figura de Fleury exatamente então o Fleury eu acho que a melhor definição da relação entre Anselmo e Fleury é aquela que o Percival de Souza dá Fleury foi o cara que resgatou o Anselmo daquela vida agora Anselmo que ligou para o Fleury Anselmo sempre foi infiltrado ou ele de fato foi preso foi torturado e para sobreviver ele decidiu mergulhar de cabeça naquele inferno e atuou da maneira mais competente possível como ele mesmo fala eu tinha que provar para a autoridade que eu estava engajado naquele processo aí você tem lá o Carlinhos Metralha que diz não eu não sei se ele foi torturado é claro se o cara foi preso e ninguém sabia quem era o Anselmo ele vai para a tortura todo mundo ia para a tortura não tem essa aí depois descobrem porque uma das versões é ele foi preso lá no apartamento que ele vivia com o Edgar aqui no Duarte e ninguém sabia quem era o Anselmo porque o Anselmo saiu do Brasil foi preso em 64 foi para Cuba em 66 apareceu na Olas em 67 ninguém nunca mais viu foto do Anselmo como é que ele estava não se sabia disso então ou ele já tinha contato com a repressão aqui voltou e procurou o Fleury para desmontar desmobilizar atuar como infiltrado ou ele de fato foi preso e foi torturado e fez acordo ou ele foi preso já olha não eu quero fazer acordo eu vou contar tem uma fala dele na série desde Cuba eu tinha na minha cabeça se eu voltar para o Brasil for preso eu abro o bico o problema é quando a gente começa a ter que comparar Anselmo com Anselmo se você compara o que o Anselmo fala com o Zé Duarte com o Flávio Tavares com pessoas que têm uma história é diferente pessoas que estão vivas porque uma coisa que era muito clara ali o Anselmo quando se tratava de fatos históricos e conhecidos ele seguia o script de se ater aos fatos toda vez que era uma situação em que só ele estava ou era ele outra pessoa pessoa essa que já morreu ele pode contar o que quiser e mesmo assim a gente conseguiu confrontar tanto a vez como ele disse quando aquele foi para o Chile foi ele iniciativa dele ou foi ideia do Fleury ele dá versões diferentes então a gente tem tortura foi torturado ou não foi há dois momentos quando ele foi preso em 1964 depois na volta ao Brasil que ele disse que foi torturado e no outro disse que não então o problema todo é esse você vai acreditar em qual Anselmo o que está dizendo A ou o que está dizendo B toda vez que a gente tiver que escolher entre Anselmo A e Anselmo B todo mundo perde por isso que a gente tem que confrontar e entender o Anselmo como um grande mentiroso ele estava lá para desinformar para criar confusão para tirar a gente do caminho porque qualquer informação verídica que ele desse automaticamente significaria que ele estava se autoincriminando por que ele faria isso? Por que ele vai dar uma informação que vai eventualmente levá-lo à prisão ou vai ser possível atribuir um crime a ele ele vai mentir o tempo todo e aí em cima da sua pergunta mesmo o olhar dele a gente percebia que em alguns momentos havia uma coisa de maligna no olhar dele é como se passasse uma sombra que vira uma coisa de filme tanto que a Geni que é a viúva do José Manuel fala do beijo aquilo era um beijo de Judas eu já tinha tido aquela percepção determinadas situações o olhar dele ficava escuro ele mudava coisa de segundos segundos assim que você fala esse cara é uma pessoa perigosa isso fica muito claro na pergunta sobre se ele havia cometido tortura uma transformação imediata ele dá uma risada primeiro e depois uma risada nervosa até quando eu perguntei está no primeiro episódio se ele já tinha matado alguém ele dá uma risada disse que já matou uma galinha tentou matar uma galinha a mesma foto aquela foto você reconhece essa foto ele não sabia que eu tinha aquela foto o Marcelo não sabia de nada nada que estava acontecendo que aconteceu que eu ia perguntar que pesquisa eu tinha exatamente é uma foto que ele mandou para a mãe da Soledad que vivia no Uruguai com o nome Jadiel atrás então eu entreguei um papel ele não sabia ali vivo você vê que ele fica olhando imagina eu entregar uma foto sua e você vai ficar olhando para ver se é você aí você está eu não estava posando para a foto como é que eu não estava posando para a foto naquela posição daquele jeito você mandou escrever um bilhete é pode ter sido não eu bilhete quer dizer é uma loucura Carlos eu terminaria dizendo aquilo que eu disse em off antes do início da gravação desse nosso diálogo a impressão que eu tenho que Anselmo nunca deixou de ser um agente de informação e de desinformação nos termos daquilo que Bernardo Uxinzi escreveu no livro K sobre o desaparecimento da sua irmã e da da forma como sempre que se se aproximava de alguma pista concreta sobre o que teria acontecido com a sua irmã telefonavam entravam em cena novas informações que na verdade representavam um ato de despistar de jogar para uma outra direção e criar novas expectativas em relação a se ela estaria viva ou não Carlos muito obrigado a série essa série do trilhas da democracia formada por seis episódios continua na próxima semana entrevistando uma historiadora que foi entrevistada e que participou da série em busca de Anselmo que é a historiadora Janaína Telles isso exatamente em discussão os aparatos repressivos do Estado no período ditatorial e América Latina até lá do Estado do Estado Legenda Adriana Zanotto